Senhor Presidente, vereadores, vereadoras que estão presentes nessa casa, a equipe de apoio da Rádio e TV Câmara, a equipe de apoio legislativo dessa casa, aos funcionários dessa casa, ao pessoal da imprensa que sempre nos prestigiam. Então, Senhor Presidente, hoje eu subi nessa tribuna para fazer um comentário em relação ao que está acontecendo de fato na nossa cidade. Esse vai e vem de abre e fecha comércio já está desgastando boa parte, principalmente os donos de bares e restaurantes, que a gente tem contato também, como todos têm aqui. O pessoal das academias também, alguns, a gente tem conversa, tem acesso, mas o que tem que deixar registrado de fato? O que tem que deixar registrado é que o Tribunal de Justiça, na lei, achou por bem de roubar o nosso projeto de lei. Então, eles estão embasados juridicamente nas questões de fato. E eu espero, infelizmente eu não pude participar dessa reunião que teve agora, nas 11 horas aí. No meu entendimento e a minha votação em relação àquele dia, no dia da votação, nós estávamos, estávamos na fase vermelha. E por que a maioria que votou por unanimidade? Porque sentiu a necessidade de que o comerciante não podia mais ficar uma semana parado. Então, acabou dando tudo certo isso daí. Agora, derrubaram, né? O doutor Gobbi já havia dado o parecer dele. E eu espero agora que o consenso seja de maneira geral. Sem lado, mas o lado de todos da cidade, inclusive da saúde pública. Tudo que é atrelado ao abre e fecha é em relação à questão de saúde. Nós não podemos fugir disso. É no mundo inteiro isso daí, não é só aqui, não. Você não vê o que está acontecendo em São José do Rio Preto? É simples. É só entrar em qualquer site, você vê o que está acontecendo lá em São José do Rio Preto. Então, é assim, ó. É uma questão de unidade, eu creio que seja a partir desse exato momento. É a conversa do Legislativo com o Executivo para chegar numa unidade que seja respeitado todos os índices sanitários que não atravessem nenhum índice jurídico. Sabe por quê? Porque senão fica esse desgaste que tem aqui. Coronel Meira, esses dias atrás, comentou. Antes aqui, você chegava, você conversava com um, conversava com o outro. Olha como está isso daqui. Olha como está isso. E ninguém guarda mágoa de ninguém aqui, não. Aqui é político. Você entendeu? Aqui é político. Mas olha o desgaste que está acontecendo nessa casa. Bate-boca. Bate-boca. Gravação. Ah, dá licença, meu. O que é isso? Nojento isso daí. Nojento. Mas acontece, né? Política. Né? Os bonzinhos, os tontos. Não é verdade? Tem os bonzinhos, o resto é tonto. Já falaram aqui. Aqui vaca voa, fi. Não tem essa. Então a gente tem que chegar em consenso. O consenso não é para um bico de vereador. O consenso é para chegar e atender o que realmente a população está precisando. O que o comércio está precisando. Todo mundo tem que trabalhar. Agora, fica olhando o pano, um bico, pô. Onde que nós vamos chegar? Nunca aconteceu isso nessa casa, uma situação tão desgastante quanto hoje. Vocês são vereadores aqui mais tempo que eu. Vocês sabem do que eu estou falando. Não existe isso. Nunca existiu. E não é por nada. É porque nunca existiu mesmo. É porque o trato é diferente. O trato político é diferente. Mas aí baixou nível. Aí baixou nível. Gritaria em corredor. Isso daí não sou eu que estou falando, não. Isso daí eu li no jornal da cidade. Eu li no jornal da cidade. Então, por exemplo, eu estou falando aqui o que eu li e que um monte de gente na cidade viu. Agora, se os senhores acham que é bonito isso daí, bora para frente, meu irmão. Manda bala. Manda bala. Manda bala. Agora, não tem consenso. Está ficando chato. Cada um aqui tem a sua maneira de trabalhar. Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Não tenha dúvida de que quando tiver ladrão... Pode ter certeza, hein? Pode ter certeza que eu sou o primeiro a assinar. Ou um dos primeiros, dependendo quem receber o negócio. Pode ter certeza disso. Agora, fala aqui, fala ali, faz isso. Ministério Público, Tribunal de Contas, Gaeco, que todos, que peguem todos, que tudo vai preso, se tiver que pegar e se tiver que ser preso. Não tem aqui. É prefeito, ex-prefeito, ex-vereadores, vereadores da gestão. Tem que pegar. Mas os caras que entram na conta corrente do cara, não é nós. Ou o senhor tem acesso à conta corrente do fulano, do ciclano, do beltrano? Menos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.